Música 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 Caralho Caralho Vamos, vamos, vamos Carvejo é um processo Vontade Lexus agora Olha isso Renata da Carva Raperos ACF Vamos, 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 vamos Vem, caralho Vamos, vamos, vamos Vem, Dami Vem, Dami Vem, caralho Vem, Dami Caralho Você é retardado Olha, Dami Olha, Dami Olha, Dami Olha, Dami Olha, Dami Fala, qual é a sua proposta pro Dami Eu vou botar o Dami no teto do busão Eu olhei, aí eu vi o Eu vi a Renata Eu olhei pra cima ACF em rateiro Olho pra baixo e mostrei o espino Que aleatório, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Entendeu, né, tio Será que dá ruim eu te pilotar e gradado Relaxa Pior que tá não fica, tio Tô atropelando, meu. Meu, perdoa no meu pé, meu. Caralho. Vamos mudar, amigo. Vai, Davi. Será que vai dar certo isso daqui? Vai, ô. Agora estraga. Nossa, nem fudei. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Minha perna vai falhar. Vai, porra, não vai, porra. Vai quebrar a pedra do Dub aí. Caralho. Vai dar merda. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Foi, foi, agora já foi. Pera, pera, sem colocar ali. Ih, não passa, caralho. Não passa. Tira isso aqui. Não, não, ele não... Senta o Dub aí que eu passo a cadeira depois. Vem, Dub. Vai ficar com aquilo, não. Vai gravar. Eita! Ó o Hazuque. É, ó o Hazuque. É? É. Caralho, acabou de passar o Tecafume, passou o Hazuque. É, hoje tá bom, né? É. Ó o adesivo na frente do carro. Ó o que é isso? Veio aí. Vem pra cá, Bá, ela vem com o buraco, não. É onde? É lá, vem com o buraco. Os carros tá passando balança no fundo, ali. É? Falou, gatinho. Já pá. Segue ele aí, rapaziada, ó. É o Dub. Eu te amo. Esse não me pegou, velho. Tô te pedindo um beijo na boca faz dias. E aí tá bom! Sabe como eu correi? Vai se lascar, viu filho? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, é o Hazuque, carai Oh, é o Hazuque Que tava ali dirigindo e ele tava gravando até Sério? Não percebi Que olhe aleatório, velho. Opa! Eu nem vi o cara. Quem é? É o TK, velho. Você é louco. Você não conhece. TK? Doido, Kong. Mano, eu juro. Eu tô decepcionado com você. Ô, velho. Foi mal, mano. O cara é uma lenda. TK, mano. O cara levou um gol quadrado pros Estados Unidos. Ah, tá. Caralho. Parabéns, TK. O cara manja de tudo de mecânica. O cara é referência. Ele vai ser capa desse vídeo. Foi um trabalho artesanal. Isso aqui tudo foi feito à mão. A cepa do Intercoura. Tá. A cepa, ó. Aí vem, dá a volta do canamento tudinho. Aí Spark Proc tá aqui embaixo, que controla as bobinas. Tá bem embaixo aqui do... Os bicos são trocados também, né? Os bicos. Você sabe que bico que tá usando ou não? 80, 70 libras, hora. Aí vem, dá a volta do Intercoura. É o Hazuki, eu não sabia, eu vi que tinha um cara me olhando ali, mas eu não reconheci quem que era, porque tá longe, aí na hora que eu vi, vai tomar lucu, mano, ó, e tocou aí, escorregou no óleo, graças a Deus, graças a Deus, ele recuperou o carro, perigo, ele não queria fazer aquilo, sem querer escorregou, que perigo. Eu filmei isso, o Peugeot empurrou no Red Brandão, muito bom, mano. E é de pista, hein, meu? É o TK? Acabou de falar, pô, você foi um dos que não usou o Petrol Red, por causa do couro que levou o DSI lá, né? Aí eu falei, ah, nada a ver, mano, o cara toma pau, ele posta, não tá nem aí, não tem essa, o bagulho é curtido. Rapaziada, pra quem nunca tinha visto esse golzinho do Petrol Red, vai no canal dele, mano, o canal eu andei nesse carro, e olha o que aconteceu. Corre, você tá meio devagar aqui. Eu tô devagar hoje? O que aconteceu? Não sei, mano, não sei o que tá acontecendo hoje. É, acho que alguma coisa você tá me dizendo pra não acelerar. Fala tanto de Red 2 e... Hoje tá ali, ó, vou pegar a conta. Me segura, ó, vou pegar um pouco. Quanto dá pra volta, hein? Mano, eu passei no Dino e veio 370 de roda com 2kg. Ó, hoje veio 2kg e 2kg sim, 2,5kg. Ah, é nós que vai tomar enquadra agora, né? Será? Esse moleque, mano, ele saiu dando puta de um porrachão, tá ligado? Nem, velho. Eu? Ali? Não, deixa aí, deixa aí. Basta de frente aí. De frente? Beleza. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Tá bom. Não, deixa eu dar uma rézinha aqui. 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 Não, na moral, rapaziada, pra quem não sabe, esse é o Vitor Parreira, ele tem um S600 e esse é o Vitor Parreira, ele tem um S600 cavalo e essa Lamborghini. Mano, foi lindo, velho. Portou de giro, saiu do lado. Pô, coração chegou até erras batidas aqui agora. Isso é louco. Agora, nesse exato momento, vai no canal dele e se inscreve. Vou deixar o link na descrição aqui, ó, vou deixar o link na descrição aqui, ó, primeira linha. Já vai tá lá o arroba Viparreira. O cara é bravíssimo e vi, mano. Isso aí é muito foda, irmão. Foi louco, 13. Foi lindo, velho. Do caralho, do caralho. E compartilha nos grupos do WhatsApp, mano, uma Lamborghini saindo de lado, a gente gravando na chuva, nessa força, rapaziada. Olha lá, camaradagem, olha lá. É isso aí, mano. Nunca será só iFood. Ai, quem? Sim, para o dobro de velho. Coração não aguenta, não, velho. Coração não aguenta, não. Vou descer lá do Varanda, ó, lá. Bora. Vou levar o carro, tá sujo. Tem bastante gente, ó. Vou passar lá agora. O carro tá zero, tá. Palme do outro, hein? Opa! Ô, o céu tá azul. Tá rápido, o céu tá azul, velho. Ai, caralho. Você sabia que ele tava com o céu tá azul? Mano, é o projeto que ele montou com a esposa dele. Eu sei, ele tá grávida, mas você sabia que era azul? Não. Ah, sabia, sabia sim. Bonito pra caralho, né, velho? Ô, se eu não me engano, foi pintado em casa. Nem foder. Os caras é o Bito, né? Olha lá, olha lá. Na frente do céu tá pra cá, ó. Vem lugar lá. Pode parar. Vem lugarzinho, não. Pode parar. Nem aqui vai parar e o caramba. Não é? Quem manda nessa foto? Onde que que é a foto? Quem manda essa foto? Olha, ó. Ó a mãozinha, ó a mãozinha. Ô, Lucas. O que que você fez no carro? Tudo. O que que você fez no carro até agora? Muita coisa, velho. Mas muita coisa. Esse carro veio lá de Curitiba. Um amigo nosso, né? O Amaury e a esposa. Fui lá com a dona Carolina. O carro, na verdade, era pra mim. Era pra ela. Era pra eu ir aos eventos, track dates. É verdade. E nunca aconteceu. Caraca. O palho já tava legal. A gente comprou o Celtinha pra ser o carro pra lá bater. Só que foi pegando amor, pegando amor e nunca mais andou, né, amor? É essa. Nunca mais andou. Nunca mais andou. Não, não. O carro que a gente fez tudo, cara. O carro que a gente fez tudo. Veio de Curitiba. Mas aí perguntou o que, amor? As duras penas. Farol, escapamento, rodas, pneus, para-choques. Freio. Freio. Panko, FT, 450, furos. Literalmente tudo. Caraca. Eu lembro da gente, sim, track. Tô amaciando um quilo e pouco, mano. É, exatamente. Amaciar o cacete, mano. É original ainda. Foi aquele dia que eu mandei o motor no saco. Foi logo depois que pintou. Isso. Foi aquele dia que eu mandei o motor no saco. Nossa senhora, velho. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Tá projetivo, né, Félas? Opa. A gente tem um canal. Dá nóis. É, é da hora, mano. A sua educação não levanta pra comentar vocês, né? Valeu, bom dia. Valeu, bom trabalho. Tem um medo, não. Pode ver. Tchau. Tchau. Olha que confortável! Nossa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, é pra isso que eu te pago merda, vai logo, brincadeira. Nossa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, vai lá, vai lá. Rapaziada, sabe quem que é o dono da Ferrari? O Corny, o Corny, ele é famoso no YouTube, entende muito de carro. Qual que é a página lá? Cuidado, Brasil. Mas você não postou ainda não, né? Não, ainda não. Vai demorar. Valeu. É um verde amarelado, metálico, a centinato. Meu Deus, tá lindo. Hoje o dia tá muito bom. Esse vídeo merece roupa compartilhada. Esse carro ou a Ferrari? É um VHD, só tem famoso hoje. G50, o Corny e agora o VHD do Civic S em G10. Lembra quando eu andei desse lá na aldeia, um azul? Tá. É louco, os carros é mal tesão. Vai sim. Você não lembra nem de me pagar essa arrombada. Not bad. Legal. Vai, Renatão. Acelera essa carreira. É no Petrohead. É no Petrohead, que o nome vai ser dele. Sério? É. Caramba, que delícia. Nem sabia que ele tinha que pagar assim. Comprou recente. Mais um. O que é isso, Caraturgo, essa porra? Galho. Vai achando que era aspirado. Assim, eu não tenho certeza. A gente editou um vídeo pra parecer que ele tava rápido. Mano. É tudo edição. O que é que eu vou aí? Tá dentro, vai. O que é que eu vou parar com o prédito? E pra quem não sabe... Esse é um carro Opala, feito em parceria com o Edu, da Full Power, com o Tifu. Eles desenhou o carro, até a roda, né, Tifu, assim, nada. O bagulho é sensacional, velho. Esse carro é uma lenda. O carro é lenda. O carro é lenda total. A gente gravou ele acelerando lá na Full Power, lembra? É verdade. Vamos lá com os teus. Vamos lá com os teus. Vamos lá com os teus. Obrigado.